Fala galera, aqui quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo para vocês, estou aqui jogando um novo modo que lançou hoje mesmo, e mano, só a flecha ficou azul, mano, a flecha ficou azul no mapinha, antes era amarelo, né? E mano, teve atualização hoje de manhã, e mano, lançou um novo modo que é de sniper, tá ligado? E pelo que eu vi, ele não tem mais pistola, é só sniper mesmo, e eu vi lá na atualização e vai ter rifle de caça e arco, pelo que eu vi, né? Acho que são essas armas, eu vou cair lá em Greasy Grove, lá em Greasy Grove, mano, só foi, tá ligado? Então estamos aqui jogando um novo modo, primeira vez no novo modo, vamos ver como é que eu me saio, ver como é que vai estar aqui o modinho, na verdade é bem parecido com aquele que já lançou, né? Na real, que lá tinha a pistolinha, né? Aquela pistolinha, mas agora não tem mais, pelo que eu vi. E lançou uma nova arma também, aquele míssel, butiu louco, só que no modo normal. Não é no modo aqui, eu acho, né? Vou cair, o cara tá ali, eu vou cair naquela, nessa casa de tijolo aqui do canto, só, ah, o cara tá indo lá, ok, então. O cara foi ali sem perdão nenhum, vou cair aqui mesmo, opa, sniper, né? Granada de impulso? Ué, tem granada de impulso pelo jeito também, hein? Pelo jeito não, tem sim, porque... Só acabei de pegar, então tamo sussa, né? Tamo sussa, raravussa. Só vamos, manos. Vamos ver, o cara caiu, só caiu aquele maluco, acho, lá na casa de tijolo. Armadilho, ok, ok. Acho que ele não veio ainda na casa de tijolo, aqui, esse aqui do cachorro, na verdade. Nossa, o nomezinho dos lugares no mapa tá muito menor agora. Você é louco. Não tem baú? Será que não tem baú nesse modo? É, mano, acho que não tem baú nesse modo. Realmente, acho que não tem baú. Muito estranho, caí no... Ali no mercadinho não tinha. No armazém, né? Aqui também sempre tem baú, não tem. Eu acho que eu não tenho baú, manos. Então é só item do chão, pelo jeito. Não, na real tem baú, é. Então eu que sou azarado, entrei em dois lugares que sempre tem baú e não teve baú. Ok, então. Vamos pegar o nosso baúzinho, vamos ver o que vem. E acho que vai ter escudo, né? Escudo e kit médicos, essas coisas, acho que... Opa, chug... Nó, aí sim, hein. Já vou usar aqui meu chug-jug. Ficar com o sem de escudo já, né? Sem brincation. E vamos lá, manos. Estamos aqui já com os quatro itens diferenciados. Acho que eu não vou pegar esse sniper de teco. Sei lá. Não tô afim de pegar ela. Vou usar mais o... O rifle de caça e o arco, acho. Eu nunca uso muito o arco. Então esse modo aqui vai ser pra eu usar um pouco ele também. Cadê o maluco, mano? Só que aquele cara, ele caiu ali na casa de tijolo. O cara não veio nessa casa aqui? Outro baú aqui e outro aqui. Cê é louco. Tem dois bando nessa casa, é isso mesmo? Meu Deus, eu que sou azarado, então. Opa, mais granada de impulso. Eu que sou azarado, mano. Fui em dois lugares no começo que não tinha baú. O atafreus, lei. Mais granada de impulso, ok. Ok, já tô com um nove, mano. Cê é louco. Cê é louco. Nem vou usar tanta granada de impulso assim. Nossa, tá valendo. Acho que o maluco sumiu, velho. O maluco caiu naquela casa e nunca mais ele. Nossa, mano, é incrível como essa cidade, tipo, nunca... Nunca acaba, os negros, né? Sempre tem gente, mano. It's incredible. It's incredible. O cara tá lá em cima da torre, mano. O cara tá lá em cima. É meio burrice ficar lá, né? Ficar muito à vista, sei lá. Tem mais alguém aqui na cidade? Tomar cuidado com os prédios. Sempre tem gente na janelinha ou em cima, camperando, né? Aí ferra com a gameplay. Vou lá matar aquele maluco. Acho que ele matou. Ou mataram ele? Não. Ainda tô atirando. O cara fez escada ali na... Pra pegar uma visão melhor aqui. O cara ainda não me viu. Tá atirando em outro. Ah, o cara mexeu. Nossa, foi muito, né? Era o maluco que eu destruí a escada. Não, na real não destruiu, não. Ele que caiu mesmo. Não mataram ele ainda, mano. Calma, toma cuidado que eu posso tomar tiro pelos lados. Nossa, aquela planta brotou. Tá matando esse cara ali? Ah, achou bom, né? Achou bom, mano. Agora sim o cara ficou parado. Aí facilitou. Aí facilitou, mano. Beleza. Ficamos aqui uma kill finalmente. Só vamos. Tô tretando aqui. Aqui na frente. Acho que é aqui no campo de futebol, né? O cara matou. O cara acabou de matar o maluco. Cadê você? Tá ali. Ah! O tiro atravessou. Nem ferrando. O tiro atravessou muito certo. Vamos vazar. Ah, tem outro maluco atirando, mano. Não sei de onde. Nossa, tem dois caras atirando. Aí, aí ferrou, né? Ah, esse refrigo de casca aqui... O quê? Sai daqui, moleque. Acertei, acertei. Ah, o cara é aqui, mano. Sai. O que que tá... Mano, o cara não matou o maluco? Ah, eles tão de duplinha. O maluco tão de duplinha, mano. O quê, velho? Os caras tão de duplinha. Ah, não, o cara... Ah, não, mano. O que que tá acontecendo? O maluco mexe na hora que eu atiro. O cara matou o cara na armadilha. O cara não é amigo dele, não. What, mano? Os caras tamo juntinho ali. Aí, aí tomei, né? Outro maluco atirou em mim, mano. Não sei de onde. Ai. Um tiro morro. O cara me viu? Se alguém atirar em mim, vou ficar bolado, hein? Ai, sai, sai, sai. Vem, 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 vem na armadilha. Vem na armadilha. Ah, mas esse rifle é muito estranho. Pra tirar sem mira, ele nem precisa. Vem, vem, desce. 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 Ah, outro maluco atirou aí. Aí, ferro. Morre. Ai, não morreu. Ah, escada maldita. Sai daqui, escada. Sai daqui, escada. Ah, chupa. Chupa. O maluco caiu na trap mesmo. Nossa, finalmente bandagem, mano. Uma coisa que cura. Tô com três fogueiras também. Mano, como que eu sei vivo disso? O que que... Mano, o que que acabou de acontecer que eu não sei, mano? Eu sei de uma coisa. Rifle de caça de perto, ele não é nem um pouco preciso, né? Tipo uma sniper, na real. Tipo, ele não... Não vai reto. Vai muito torto. O arco. Eu vou ter que usar o arco de perto, mano. Não tem jeito. Tem um fogueira, mano. Deixa eu ter um maluco tirando. Vou usar a fogueira aqui. Ficar com 100 de HP de uma vez. Mano, o que que aconteceu, eu não sei. Pelo menos eu saí vivo. Tô com pouco material, só metal, na verdade. Praticamente, né? Tem alguma coisa... Cara, tem um maluco... Ah, eu vi um cara. O cara fez base ali, mano. Pô, o cara trabalhando nas bases, modo sniper. O cara tá avançando em mim? O cara tá mirando em outro. O cara tira os material, hein? Ah, tão tretando ali. Tão tretando. Matei. O que? O cara... Ah, não tem uma armadilha? O cara atravessou o meu material. Ah, o cara vai fugir. Tá, o cara fugiu. Vamos lá pegar ele, hein? Vamos lá pegar ele. Cadê você? Ah, tô sem material. Ai. Toma. Guerra de arco. Ah, tô sem material. E aí, ferrou, né? Guerra de arco na cega. Meu Deus, mano. Onde é que tem do Chirco? Eu não sei. O que? Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Toma uma picaretada. Só pra ficar esperto. Ah, mano. É muito estranho de matar assim de perto, velho. Tem que ter uma distância. De perto é mais difícil que de longe. Ah, mano. Sai daqui, velho. Toma, mano. Nossa, meu Deus, mano. Que porra foi essa, velho? Que porra foi essa, mano? Pegar aqui o escudinho. Ah, vai ter que pegar o Kit Magic. O lugar aqui dos... O lugar de impulsão e já era. Tem escolha, mano. Meu Deus, mano. O que que foi isso, velho? Que diabos foi isso, mano? Meu Deus. Vou usar aqui o escudinho de uma vez? Antes que eu tome o Chiric Sniper e morra, né? Nossa. Foi lá do fundo. Nem veio, maluco. O cara tá parado ali? Toma. Tomou. Tomou. Esse aí tomou da vida. Tá com pouca vida esse cara. Aí, aí. Tu me ajudou, hein? O cara tá embaixo, velho. O cara tá... Tá aqui embaixo? Sim, tá aqui embaixo. Meu amigo. Nossa, esse... Ah, não, mano. Ah, esse que passou... Ah, é outro maluco que atirou. Aí tu quer ferrar. Ah, não. Eu tenho outro cara atirando. Aí eu vou morrer. Colocai na pressão. Quem que tá atirando? Quem que tá atirando? Ah, te achei. Nossa, tomou um HS. Só pra ficar esperto. Agora. Agora. Mano, esse maluco tá com muita pouca vida. Só que eu tô com receio de matar a picareta, né? Seria trairagem com o cara. Nossa, o cara me acertou, mano. Sai o escudinho aqui. Recuperar minha vida antes que eu morra. Não posso morrer. Meu Deus, mano. O cara tá ficando muito puto. Dei um HS no primeiro tiro. Nesse cara eu não acerto um. Sai, velho. Nossa. Ah, passou do lado, velho. Nossa, toma. Finalmente, mano. Meu Deus, mano. É mais difícil matar do que eu pensava. Matar de perto, assim. Matar de longe é muito mais fácil. Matar de longe é muito mais fácil. Meu Deus, mano. Só tem quatro vivos. Viu o que tem pra cá? Tão tretando aqui na minha frente. Mano, esse maluco até que é frenéticozinho. Porque demora pra matar o maluco, assim. Ah, eu vi o cara. Por que ele não me viu, né? Tem um escudão ali. Ah, ele me viu, sim. Ah, mano. Eu tenho que mirar com esse erro de caça. Não tem jeito, não. Ó, mataram ele. Tomou, tomou. Nossa, eu tenho ele. Um tiro ele morre. Um tiro ele morre. Já tomou um. Ah, pode subir. Não adianta ele subir também. Não adianta muita coisa. Olha, o cara botou uma armadilha. Relaxa que eu não vou subir. Ah, o cara usou o jump. Ok. O cara fugiu, mano. O cara fugiu. O cara fugiu lá pro fundo. Tá fora da safe, hein. Tá fora da safe, hein. Olha quanto de dano que o arco dá no drop. É, não dá muita coisa, não. Não dá muita coisa, não. Nem adianta atirar muito. Vem, drop. O cara tá ali. Nossa, passou muito perto. Ah. E aí, vem ou não vem? Vem ou não vem? Ele sabe que eu tô aqui. Ah, mano. Os caras ficam pulando que nem... Peraí, é que é difícil de acertar. É, agora eu atirei mal, hein. Ah, no scope nunca que vai pegar. Porque esse rifle tem que mirar. Não tem como, mano. Não tem como. Nossa, tomou, tomou. Um tiro tu morre. Um tiro tu morre, magrão. Ah. Nossa, ganhei. Meu Deus, mano. Mano, vitória aqui. Meu Deus, meu primeiro jogo aqui no novo modo. Sete killzinhas. Mano, foi um jogo engraçado, mano. Meu Deus, mano. Eu achei que esse modo, tipo, os caras se eliminam até mais rápido. Mas demora muito mais. Porque os tiros de perto são difíceis de acertar até, mano. Você é louco. Vesguei muito, mas... Deu pra ganhar aqui, hein. Espero que vocês tenham gostado aqui do novo modo. Nossa, deu vitória, mano. Já no primeiro jogo aqui desse modo. Você é louco, mano. Foi divertido. Foi divertido. Um novo modo aí pra testar as habilidades com a sniper, né, mano. Enfim, mano. Se gostou, deixa lá que não custa nada, tá ligado? E só me ajuda, mano. E é isso. Mais uma vitóriazinha aqui. E é isso, mano. Aquele abraço para vocês no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui. É nóis.